Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje a gente bate um papo com os cantores Manuela Stalivieri e Arnaldo Zampieri, que fazem show hoje, daqui um pouquinho, na Cachaçaria Sarau, em Caxias do Sul. Mas antes de conversar com eles, a gente confere agora uma matéria sobre as eleições para um novo reitor aqui da Universidade de Caxias do Sul. A reportagem é de Ana Paula Boelter e Mocir Perini. O novo reitor da Ux foi definido na tarde desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, em reunião do Conselho Diretor da Fux, a Fundação Universidade de Caxias do Sul. O novo reitor é Evaldo Antônio Cuiava e ele vai tomar posse no dia 2 de maio. 2 de maio, então segue agora o atual reitor, continua o seu mandato e depois em maio assume a nova equipe. Evaldo Antônio Cuiava representa o Centro de Filosofia e Educação da Ux. É pró-reitor acadêmico desde 2009 e professor da instituição há 20 anos. Eleito com 5 dos 9 votos do Conselho, Cuiava disputou o cargo com outros 5 candidatos e assumirá o cargo de reitor da Ux para o período de 2014 a 2018. Nós somos dispostos a constituir uma equipe, junto com a comunidade acadêmica, com o conselho e o diretor, para fazer as mudanças necessárias na instituição. Qual a expectativa a partir desse momento? Bom, a partir desse momento nós vamos conversar, constituir uma equipe com profissionais aqui da casa, com os professores, com os gestores da instituição. Se precisarmos, vamos buscar ajuda também externa da instituição para de fato fazer as mudanças necessárias. Não te escrevo mais, não tem pressa, se eu te contar o que eu sinto na certa, vai ser igual a dar uma notícia velha. Não te escrevo mais, não tem pressa, se eu te contar o que eu sinto na certa, vai ser igual a dar uma notícia velha. Sinto que estou cada dia mais louco, às vezes acho que estou certo demais. Não faz sentido, mas me sinto tão sozinha, inexplicável a paz que a falta me faz. Devaneios podem ser os meus desejos, as minhas vitórias têm gosto, te quero mais. Diários te renovam enquanto eu vou ficando velha, e ainda falo junto nos capítulos finais, eu não te quero mais. Não tem pressa, se eu te contar o que eu sinto na certa, vai ser igual a dar uma notícia velha. Não te escrevo mais. Ao som de Manu, Stalivieri e Arnaldo, a gente começa mais um Armazém Ensaio aqui pela UxTV. Sejam super bem-vindos, gente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E aí, Manu, na ativa de novo, então? Tranquilo, encerrando o ano, né? Pois é, encerrando bem, porque hoje tem acústico. Tem. A gente vai se apresentar lá na Cachaçaria Sarau, né? Ficou o convite aberto, às 9 horas da noite. Todo mundo convidado, já de antemão. Todo mundo convidado. Manu, vamos fazer um balanço do ano de 2013 para ti. Como é que foi em relação à música? Muitos shows, né? Novas músicas no repertório, muitas composições novas. E tem sido assim, a gente mudou um pouco o nosso acústico, colocou coisas mais atuais, o Naldo, a Anitta, até para entrar na linguagem de todo o público, né? Porque hoje, fazer barzinho, tu tens que fazer com que a pessoa curta, né? Então, foi isso que a gente fez de novo esse ano, né? Novos instrumentos. Novos instrumentos. Que história é essa, Naldo? Ah, inovação, né? Então, a gente pensa em uma sonoridade que não tem aqui e que caiba num palco de acústico, né? Um palco pequeno. Então, a gente tem escaleta, que tem um som parecido até com a gaita. Gaita gaúcha. Gaita de boca. Agora, a gente está com... O que ele lê também. Ah, que massa! Expandindo os horizontes, gente. Exatamente. Manu, e para 2014, o que vem por aí? A gente já pode adiantar, segredo, como é que está? A gente pensa em escrever mais músicas, talvez entrar com um projeto aí no Fundo de Arte, conseguir uma verba para fazer um disco, porque música tem de sobra, né? E hoje, para fazer um projeto, o mais difícil é ter música de qualidade, né? Sim. Então, música, escrita, a gente tem um monte. E aí, só falta mesmo é o empurrãozinho, né? Esse ano, a gente até pensou em fazer e não fez por questão de tempo mesmo, né? Trabalho, faculdade e outras funções que a gente não conseguiu se dedicar para ter tempo em conseguir entrar com o projeto, né? Pois é, eu até ia perguntar para vocês, gente. É difícil viver só de música hoje? Eu não sei como é que está esse mercado, Arnaldo. É bem complicado. É complicado até pela quantidade de bons músicos, né? Tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo, mas quanto maior a oferta, né? É menor o que a gente acaba ganhando. E também o espaço para tocar, né? Claro, é isso, Manu. Exatamente. Fica, acho que, mais complicado, né? O funil, assim, para quem consegue se destacar no mercado, fica cada vez mais fininha. Em termos, é, Caxias tem bastante espaço para a gente tocar. E o problema é que realmente tem muitos músicos de qualidade. Então, acaba que, às vezes, sobra, falta espaço na agenda para a gente conseguir encaixar. Então, normalmente, a gente tem algumas casas que a gente fecha e, uma vez por mês, a gente toca em algum lugar, né? Sim. Mas que isso não... Até porque a gente tem um público, assim, fiel e toda vez que a gente toca, sempre vai o mesmo pessoal, assim, sabe, o repertório de cor, as nossas músicas próprias sabem cantar. Ah, isso é legal, né? E aí, o que a gente tenta é sempre renovar para mostrar uma variedade diferente para esse público, né? É atrair de volta as pessoas que já assistiram, né? Claro. Vamos deixar os contatos, então, o telefone. Eu sei que tem telefone novo também, né, Manu? Aí, para quem tiver interesse. Então, tá. Para quem quiser entrar em contato, então, para agendar um show com a dupla, o telefone é 5481053507. A gente também tem uma página no Facebook, acessa lá facebook.com.br arnaldo e Manuela. E o SoundCloud também, para quem quiser curtir as nossas músicas próprias, entra lá, as nossas composições, entra lá no SoundCloud e procura Arnaldo e Manuela. Vai achar por lá. Vai achar, vai gostar, vai baixar. Gente, mais uma vez, super obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. Agradecemos a oportunidade. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas é claro que a gente encerra esse Armazém ensaio, então, com o som da Manu e do Arnaldo. Até a próxima. Tchau, tchau. O que eu conheço da noite É o que eu perdi por não ser menos covarde Uma sequência de embates Do pensamento e ação que nunca existiu Aprendemos pela dor Continuei por ver que estava ao contrário Mas meu presságio veio estragado Por escutar razão e não coração Uma sequência de embates